Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? E vamos para mais uma aula. Vamos lá? A área de hoje, Ciências Humanas. E o nosso tema, Meios de Comunicação. A primeira parte desse nosso novo tema. Vamos lá? Meios de Comunicação. Como tudo começou? A próxima, essas duas imagens. Você já viu essa primeira imagem? Essa parede, com esses desenhos. Você sabe quem pintou? Você sabe quanto tempo ela tem de existência? Pois é, nós vamos ver um pouco mais sobre essa imagem daqui a pouquinho. Essa outra imagem é a nossa comunicação nos dias atuais. A velocidade da internet. Isso mesmo. Os povos primitivos, os homens das cavernas, não tinham um sistema de comunicação definido. Sem escrita. Muitos ainda nem tinham desenvolvido a língua mesmo, a fala. Então, o sistema de comunicação deles não era definido como o nosso. Eles se comunicavam por meio de sinais, de gestos, riscos em pedras e gritos. Com o tempo, a necessidade de comunicação aumentou e surgiram formas mais claras e evoluídas. As pinturas cupestas, que permitiam a comunicação entre tribos diferentes. Aquelas pinturas, elas eram uma forma de todas as tribos se comunicarem de uma forma como se todo mundo pudesse se entender. Porque a comunicação é assim. Quem fala precisa ser entendido por quem ouve. Quando há um entendimento, houve comunicação. Mas nessa época, ainda não existia a fala e a escrita. E os desenhos funcionavam da mesma forma. Eles conseguiam se comunicar. Aquele que fazia os desenhos, que registrava nas cavernas. E aquele que depois passava ali e olhava, observava as imagens, conseguia entender o objetivo daquela mensagem. O tema daquela mensagem. O que aquela mensagem queria passar para as outras tribos. Os locais de caça, os locais onde tinham os bichos mais perigosos, locais de passagem, de mudança, onde eles poderiam se abrigar na época do inverno ou de enchente. Todas essas informações que estavam em formas de desenhos nas paredes das cavernas. Com o surgimento da escrita, muito tempo depois, a comunicação passou a ser registrada em pedras, ossos, madeira e modelado em argila. Como a escrita uniforme e tempos depois, os hieróglifos. É, você conhece. Você só não está lembrado. Nós vamos recordar agora. Esses são os hieróglifos, aquelas letrinhas em forma de desenho usadas no Egito. Aqui elas foram registradas, impressas, modeladas mesmo na argila. Fazia no barro fresco, põe lá no cantinho para secar. Aqui, em pedra, em osso e aqui em madeira. Ai, Pró, essa madeira está muito velha, realmente. Esse pedaço de madeira com os registros das escritas antigas, eles estão em exposição no museu. E ele é muito antigo. Quando os pesquisadores, os arqueólogos encontraram, ele já estava dessa forma. Então, ele é guardado numa caixinha de vidro, para que o tempo não seja o seu inimigo. E ele não se desfaça mais do que o que ele já está sofrido com os anos, desde que ele foi encontrado. O papel que nós utilizamos hoje, evoluiu de uma invenção egípcia, o papiro. Essas imagens que você observa aqui, era a forma como os egípcios produziam o papel que eles registravam a sua escrita. Era feita a colheita do papiro, uma planta que dá na água, gosta muito da beira, da margem dos rios. E eles cortavam essas tirinhas fininhas, colocavam em cima de uma pedra, ia molhando e batendo com o martelo, até que ele ficasse tipo um papel. É assim, vamos ver? Esse aqui é o papiro. E a parte que era recortada, é desse caule bem fininho. Aqui um pergaminho, feito das folhas do papiro, e esses são os rolos. Com o passar do tempo, os papiros, eles foram sendo modelados, e foram em busca de materiais mais flexíveis, molinhos, como nós vimos nas aulas de ciências da natureza. E eles guardavam esse material todo enroladinho. Por isso que se chama os rolos. O que são os meios de comunicação? Nós vimos que na idade primitiva, os homens da caverna, eles não tinham uma comunicação definida. Mas eles conseguiam conversar entre si e trocar informações muito importantes. Da caça, do abril, de, assim, período de estações de um ano, uma época boa para plantar. E hoje? Qual é o meio de comunicação? Quais são os meios de comunicação que nós convivemos com eles diariamente? Será que os meios de comunicação que você utiliza hoje são os mesmos que os seus pais, seus avós, os nossos bisavós, que os nossos ancestrais utilizavam? Meios de comunicação são ferramentas que permitem a comunicação entre pessoas por meio da transferência de informações de forma individual ou em massa. Forma individual. Eu conversando com você, você conversando com um colega, com seus pais. Quando é entre pessoas, a comunicação a gente chama de individual. Já quando é com muitas pessoas ao mesmo tempo, é uma comunicação em massa. Para que servem os meios de comunicação? Você sabe para que eles servem? Pois é, como o próprio nome já diz, ele serve para comunicar. Para difundir informações e encostar a distância entre as pessoas. Antigamente, essa distância era importada apenas por meio de cartas. E as cartas demoravam muito tempo para sair. Do destinatário para o remetente, quando tinha resposta, quando saia, era endereçada para uma outra pessoa. Os trajetos, os caminhos eram muito distantes. Feitos de cavalo, de navio, de diligência. E com o passar do tempo, com a evolução das coisas, essas coisas foram melhorando. Ficaram mais rápidas. E assim, as informações e a comunicação também foram ficando bem mais rápidas. Os tipos de meios de comunicação. Nós temos várias ferramentas, vários objetos, instrumentos que usamos para nos comunicar. Mas tipos de meios de comunicação existem dois. Os meios de comunicação individual e o social ou em massa. Os meios de comunicação individual possibilitam o contato interpessoal e a disseminação de informações entre duas pessoas ou entre grupos. Um exemplo, e que nós costumamos usar muito nos dias atuais, o WhatsApp. O WhatsApp proporciona essa comunicação interpessoal entre pessoas que pode ser feita entre apenas duas pessoas, você e a pessoa com quem você quer conversar, ou através dos grupos e das linhas de transmissão. Isso mesmo. Você pode fazer uma comunicação interpessoal apenas entre duas pessoas, ou também pode utilizar para conversar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Os meios de comunicação social ou em massa são ferramentas que possibilitam comunicar a um número grande de pessoas. Ou seja, transmitir informações em massa. A Pró acabou de falar que podemos utilizar o WhatsApp para conversar em grupo. Mesmo assim, ele não é um meio de comunicação em massa. O meio de comunicação em massa é um meio de acesso mais fácil para muitas pessoas em diversos lugares, independente da sua distância. como a TV, o rádio e o jornal. O jornal impresso, que fica em circulação em muitos locais. Então, o que acontece? O meio de comunicação social ou em massa, ele atinge, ele consegue ser acessado por muito mais pessoas do que em uma conversa de um meio de comunicação individual. Rádio, uma notícia de rádio, ela tem um alcance muito maior do que a mensagem no WhatsApp, no Instagram, em qualquer rede social que nós tenhamos e que costumamos usar. Esses são alguns meios de comunicação. Os instrumentos que nós costumamos utilizar. TV, rádio, o computador, como a internet, a carta, telefone. E hoje, no smartphone, nós temos praticamente em todos os meios de comunicação. Antigamente, quando o celular apareceu, ele só tinha uma utilidade. Fazer e receber ligações. Com o passar do tempo, ele começou a receber e enviar mensagens de texto, o SMS. Depois vieram as plataformas, como o WhatsApp, como o Instagram, onde proporciona a nossa comunicação com os nossos amigos, com os familiares, fazer muitas outras coisas. Esses instrumentos de comunicação, eles vieram evoluindo desde a época lá dos cavernos. Tudo começou com os desenhos, com peças. E quando a sociedade foi evoluindo e modificando, tudo modificou. Os meios, mas o objetivo continua o mesmo. Difundir uma informação, compartilhar um conhecimento e importar a distância entre as pessoas. Eu trouxe para você a linha do tempo dos meios de comunicação. Você imaginou como era difícil, na época dos homens primitivos que habitavam as cavernas, não poder se comunicar como nós nos comunicamos hoje? É verdade, apesar de existirem muitas línguas, português, inglês, espanhol, chinês, japonês, tantas línguas, nós conseguimos nos comunicar através desses meios de comunicação. Temos uma língua universal, inglês, que mesmo quem não tem intimidade com esta língua, consegue jogar, consegue brincar e consegue entender os memes, os memes, os diálogos. E nós temos também os tradutores online, que traduzem a página que a gente está buscando a informação. E nós conseguimos ler, ou ouvir e entender perfeitamente aquela informação que está vindo ao nosso alcance. Imagina como seria a nossa vida hoje se nós não tivéssemos conquistado o poder da escrita e da fala. Como seria a nossa comunicação? Tudo começou lá nas cavernas. Arte, roupeço, depois o papiro, o correio. Lembra que eu falei que as cartas demoravam para chegar ao seu destino, por causa da distância? Não existia os meios de locomoção, os automóveis. Então tudo era mais lento, os navios, daqui que depois iam para os correios, iam para os carteiros que distribuíam a cavalo. Pois é, depois do correio surgiu o telégrafo. Depois do telégrafo veio o jornal, rádio, o telégrafo elétrico, telefone, televisão e a internet. Você sabe o nome dessa forma de comunicação? E essa? Você sabe qual é? Essas foram as formas que os primitivos e as pessoas que vieram um pouco depois dele conquistaram como forma de comunicação. Os desenhos das cavernas, que são as pinturas cupetes, os tambores. As populações eram muito distantes, não tinham uma forma de levar um recado como nós fazemos hoje. Então, utilizava-se o barulho dos tambores, utilizava-se o sinal de fumaça, como você vê a imagem do índio, para chamar a atenção dos povos que estavam ao redor e eles tinham uma forma única de se comunicar. Então, tanto com o som dos tambores, quanto com o tipo de fumaça que estava sendo suspensa ao céu, enviada, no caso aqui pelos índios, eles sabiam se era um motivo de festa, um motivo de guerra, se era uma convocação de uma reunião entre os chefes. Eles tinham essa forma. Para mim, para você, hoje, é difícil da gente entender como eles conseguiam se entender, como havia essa comunicação entre eles. Mas naquela época, que só tinha essa forma de se comunicar, com certeza, ela era perfeita. Depois, vieram os pombos-correios, onde ele mandava as mensagens pequenininhas, enroladinhas e mini pergaminhas, amarradas na patinha do pombo. O telégrafo, as cartas. Esse era o modelo dos primeiros telefones. Rádio, a TV. A TV, antigamente, era assim. Jornal impresso, um dos primeiros computadores, o primeiro celular. E nós vamos retornar ao assunto do jornal, que é uma forma de comunicação social. Comunicação em massa. Esse jornal, nós também temos ele hoje disponível nas plataformas digitais. Nós podemos acessar no computador, no notebook, no tablet, no smartphone. Também podemos ter acesso das notícias e nos comunicar através dos podcasts. E o que que acontece? Aqui a evolução. O jornal impresso passou a ser digitalizado, digital, virtual. Temos ele em podcast. E aqui a próxima coisa pra vocês, a evolução de uma outra ferramenta de comunicação. Essas são as fitas K7. As pessoas, antigamente, quando eu era pequena, ouviam músicas e curtas com essas fitas. Aqui também, as fitas VHS. Os filmes curtos eram gravados nesses instrumentos. E evoluíram até chegar na forma de CDs e DVDs. As fitas VHS eram utilizadas nesse aparelho chamado videocassete. As fitas K7, elas eram utilizadas no Walkman, em toca-fitas, K7, nos rádios que tinham o espaço para colocar as fitas, nos carros. Então, com o passar do tempo, houve a necessidade de melhoria dessas ferramentas da comunicação. E elas evoluíram. Hoje, nós temos as plataformas digitais de músicas. Nós podemos acessar, através da internet, em qualquer aparelho eletrônico que tenha acesso à internet. Hoje, com a evolução da comunicação, muita coisa se tornou mais fácil, tanto no acesso, quanto na divulgação da informação. Temos as plataformas de séries e filmes. E uma das coisas que a comunicação nos proporcionou, nesse momento difícil, com a chegada da Covid-19, foi encurtar as distâncias que a pandemia nos causou, durante a quarentena, com o isolamento social, durante o lockdown, para matar a saudade daquelas pessoas que nós precisamos, naquele momento, tirar o contato pessoal. Nós ficamos impedidos. E os meios de comunicação, eles foram imprescindíveis. Tiveram uma importância muito grande durante todo esse período. Nós estamos, desde o início de 2020 até agora, utilizando as ferramentas de comunicação, os instrumentos de comunicação, com muito mais intensidade e mais vezes do que antes da pandemia. Incurtar a distância é um dos objetivos dos meios de comunicação. Mas não só esse. O principal é levar uma informação. É difundir um conhecimento, a informação, que ela chegue na mão do leitor e da pessoa que você quer se comunicar. De uma forma clara, objetiva, o importante é comunicar. Qual foi a plataforma, qual foi o instrumento, qual foi o meio de comunicação que você mais utilizou durante esse período da pandemia? Nós utilizamos para muitas coisas. Durante o lockdown, comércios fechados, nós tivemos a opção dos delíveres. E o que acontece? Nós recebemos a nossa mercadoria, o nosso produto em casa. A importância dos meios de comunicação atuais na pandemia. O mundo passou por outras pandemias. E em nenhuma delas, os meios de comunicação foram tão importantes e utilizados como a pandemia do coronavírus. Trabalhos com home office, escolas em ensino à distância, as vendas online, as lives substituindo os shows. Pessoas em todo o planeta utilizaram um meio de comunicação universal, trocando informações e experiências, mantendo contato com o mundo, familiares e amigos. Essa é a importância do meio de comunicação. Sem um meio de comunicação, não teria essa ligação, essa distância encurtada através deles. E agora, como a Pró falou que houve outras pandemias, as pessoas utilizaram os meios de comunicação daquela época. E não foi tão perfeita como a nossa. Agora que nós temos a internet à disposição, nós conseguimos alcançar distâncias maiores. Informações do outro lado do planeta chegam muito rápido aí, na palma da nossa mão, no nosso aparelho celular. As aulas, o modelo de aula que nós estamos utilizando agora, se não fosse a internet, não haveria condições de nós utilizarmos. A importância dos meios de comunicação no nosso dia a dia, além de nos deixar informados, de utilizarmos como, em lugar de enviar as informações e conhecimentos, é fazer com que as pessoas se comuniquem, dialoguem, mantenham contato. Através dos meios de comunicação, nós mantemos as relações amigáveis e também os nossos compromissos em dias. Afinal de contas, tudo que nós utilizamos hoje é através de um compartilhamento de informações. Muitas pessoas não saem das suas casas nem mesmo para pegar fila no banco nem em casa do autérico. Quando a internet chegou, facilitou em muitas nossas vidas. Mas nós precisamos tomar cuidado com certas coisas. Então, qual é o seu meio de comunicação preferido? Pois é, muitas pessoas, elas têm preferências nos meios de comunicação. Existem pessoas que continuam ouvindo o jornal no rádio, outras gostam de assistir os jornais na TV, que as pessoas que estão realmente com o tempo é muito corrido, continuam sendo bem informadas, transmitindo informações, utilizando o celular, sempre no meio de transporte, numa viagem, dentro de casa, aonde ela esteja, através de um aparelho celular conectado à internet. Tudo que nós precisamos é manter contato, é nos comunicar. A comunicação é uma necessidade humana. Nós estamos em constante contato com as pessoas. E a comunicação precisa apenas de uma coisa. Quando as pessoas mantêm o diálogo, para ser entendido, para realmente ser comunicação, é necessário que quem ouça ou leia, ela consiga compreender aquilo que ela recebeu. O importante na comunicação é ser compreendido, se fazer entendido. Se houve qualquer falha nessa comunicação e a pessoa não conseguiu entender, é necessário que se tente mais uma vez, independente da ferramenta que você utilizou. O importante é se comunicar, seja com o meio de comunicação pessoal ou individual, seja por meio de comunicação social ou de massa. e eu te aguardo na próxima aula. Obrigado. 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 Obrigado.